No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês sobre algumas novidades, as últimas novidades na verdade, da linha BT da Bruna Tavares. Mostrei essas novidades pra vocês esse final de semana, muitas de vocês sugeriram esse vídeo. De todos que eu vou mostrar aqui pra vocês, um eu usei bastante. Bastante que eu digo assim, há alguns dias, testando, analisando, porque foi o produto que vocês mais comentaram, que é o BT Blur Prime Bruna Tavares. Esse produtinho é um prime matificante, promete minimizar os poros, deixando o aspecto da pele mais mate. Ele vem nesse potinho aqui, que eu achei lindo. As embalagens, na minha opinião, estão bem bonitas. É uma apresentação bem clássica, sofisticada ao mesmo tempo. Na tampinha vem o espelhinho, característico da Bruna Tavares. Aqui na frente vem escrito Prime Minimizador de Poros. Ele vem dentro dessa caixinha, vão ver as informações, Bruna Tavares. Esse produtinho, como todos que eu vou mostrar pra vocês, eu recebi da loja parceira Cheiro Bom Presente. Tem feito bastante presente aqui nesse canal, graças a Deus, eu fico feliz. Com essa parceria, eu tenho a oportunidade de testar vários produtos, trazer aqui pra vocês a minha opinião. Então, vou começar falando do Blur. Segundo a marca, o BT Blur é um prime matificante, que suaviza as imperfeições através de um disfarce óptico instantâneo. Com textura uniforme e toque aveludado, deixa sua pele impecável, livre de oleosidade e acabamento mate. Pode ser utilizado tanto sozinho, como antes da maquiagem. Contém vitamina E, poderoso antioxidante, que previne envelhecimento precoce e é livre de parabéns. Esse produtinho tem uma fragrância gostosinha, meio docicada, mas bem suave. A sua textura é um creme característico de prime. É tipo um creme gel, que ao tocar na pele, fica com a textura muito suave. Ele lembra a textura do prime da Benefit. Inclusive, eu separei aqui, porque eu tava testando esses dias pra comparar um com o outro. Essa versão. Eu gostei do potinho, mas esse fato de tocar com o dedo é meio complicado pra pegar o produto. Por quê? O meu dedo é grande. Daí que o dedo carrega o produto assim e vou fazer a aplicação aqui primeiro, dando batidinhas. A textura é muito aveludadinha e eu sinto a necessidade de pegar mais produto. É assim que eu tenho feito esses dias pra testar. O sensorial dele é bem aveludado. Ao tocar, você já sente a pele bem lisinha. Dá mais um pouco aqui. Nariz. E daí que o resultado que eu percebo é que minimiza os poros. Assim, não é nenhum milagre que vai sumir com os poros, mas sim, dá uma amenizada. O sensorial, com relação ao aspecto aveludado, é bem perceptível. O resultado que, na minha opinião, se destaca é o fato de dar um efeito matificante. O fato dá esse aspecto de pele um pouco mais mate. E visualmente acaba aparentando a pele um pouco mais lisa, sem brilho. E como eu disse, eu até comparei com o Teporefessional pra poder ver, sim, se tinha de fato alguma diferença. Ó, o Teporefessional da Benefit é um creme begezinho, mas ele não adiciona cor. E o que eu percebi, comparado ao da Bruna Tavares, é que ele seca mais rápido. E o aspecto na pele fica ainda mais sequinho, fica ainda mais mate. Não gruda. O da Bruna Tavares, nos primeiros minutos, chega a grudar. Fica grudando um pouquinho, assim, dá pra sentir. Quanto aos poros, eu não vejo muita diferença, não. Os dois é bem parecido. Vocês estão vendo aí? Dá uma aparente amenizada nos poros. Ajuda no deslize da base. A diferença mais extrema que eu vejo de um pro outro, é essa textura que o da Benefit deixa mais mate, né? Você sente que ele fica mais sequinho, até visualmente. Eu vou limpar esse lado aqui do Benefit. Vou deixar essa área aqui sem o BT Blur. Pra gente depois fazer uma comparação da pele preparada, entre um lado com e o outro sem. Vou aplicar até mais um pouco, porque na descrição do produto diz que pode usar sozinho ou acompanhado de outro produto. E a gente vai dar continuidade. Agora, a gente vai pro BT Glotion. Esse eu usei apenas uma vez. Eu vou usar mais a fundo aqui com vocês. Inclusive, eu usei na opção de iluminador. Sendo que ele é um produto mais completo. Ele é um iluminador jelly, que é para o rosto e corpo. A embalagem dele também é num potinho. Ó, bem bonito. Na tampinha vem esse espelhinho. A diferença é que ele é um potão. Se comparado ao Prime, ó. A diferença. Ele vem com 40 gramas. São três opções de cores. A cor que eu peguei é a Honey. Ele é um tom de rose gold com dourado, meio caramelo. Muito lindo a textura em gel. Gente, é muito bonito. E você percebe que ele tem uma apresentação bem glow, bem cintilante. E eu esqueci de falar o valor. O Prime, na Cheiro Bom Presente, está custando R$ 49,99,50. O Glotion está custando R$ 54,99. É um precinho. Está na média para salgado. O BT Glotion diz que é um produto multifuncional. Pode ser usado no rosto e no corpo. É um iluminador com textura em gel, que proporciona hidratação à pele. E fornece brilho instantâneo. Possui um blend de extratos de chá verde, algas, vitamina E e C. Com potente ação antioxidante, além de estimular a produção de colágeno. A união do depantenol e o óleo de coco hidratam, nutrem a pele e estimulam a renovação celular. Bem, todos eles vêm com essa pegada de componentes e ativos hidratantes. Que são questões que a gente vai perceber ou ver algum resultado só a longo prazo. Aqui diz que é para ser utilizado nas áreas do qual deseja iluminar. E pode ser aplicado também sozinho. Ou misturado com Prime ou Base. Queria te falar. Ele vem com essa pazinha aqui. Inclusive eu já perdi a versão que veio com a Bruna Tavares. Essa minha aqui é da versão do hidratante da Tracta. Que também vem a pazinha. Então eu estou aproveitando para usar. Vou seguir a risca aqui o modo de aplicação. Eu vi a Bruna Tavares comentando que é um iluminado suave. Que é um iluminado leve. Ao olhar esse iluminador, achei que era um negócio bem pá. Eu peguei aqui com a espátula. É uma textura bem em gel mesmo. Vou aplicar aqui sozinho. Olha o medo da pessoa. Eu vou espalhar com a mão, né? Porque é um hidratante, um iluminador hidratante. Lembrando que aqui é a parte em que eu apliquei o Prime. A sua fragrância é igual a que eu percebi, eu senti no Prime. É uma fragrância levemente floral, para adocicado. Estou com a sensação de estar aplicando o hidratante facial. Porque tem uma textura bem agradável. Sendo que o iluminado dele, de fato, é bem suave. É algo diferente. Sentir que ele demora um pouquinho para absorver. É muito diferente. Porque assim, é um glow extremamente sutil. Mas eu estou vendo. Eu vou fazer o seguinte. Vou aplicar desse lado aqui, que está sem o Prime. Para ver se tem diferença no sensorial e resultado. Porque aqui eu estou sentindo a pele muito aveludada. Bem lisinha. Naturalmente, eu teria que sentir isso mesmo, né? Porque aqui está com o Prime. E com esse produto que tem ação hidratante. Inicialmente, assim, ao aplicar, ele tem um glow mais molhadinho, né? Acredito que a atuação seja melhor sozinho, assim, direto na pele. Porque aqui eu estava sentindo deslizar muito. Como se não estivesse aderindo muito bem. E demorando para secar. Gente, eu não sei o que dizer desse produto. É diferente. Vê-lo aqui, assim, na embalagem desse jeito. E ele praticamente sumir na pele. Ele fica com um glow quase que imperceptível. Enquanto absorve, seca aqui, para a gente ver se vai ter alteração no tato e no visual. Eu vou aplicar um pouquinho dele no meu braço. Já que é corporal também. Ó. Vou esfregar aqui. Ó, aqui sem. E aqui com. Bem, eu não estou vendo diferença. Não sei se é porque a minha pele é muito seca. Aqui está sem. E aqui está com. Dei uma saída. Fui para outra iluminação. Para poder ver se o iluminado estava mais aparente. E sim, está mais aparente. Mas assim, é bem sutil. Vamos lá. Na pele. A mão gruda um pouco mais. É o lado que está com o primer e o iluminador. Já desse lado, o aspecto da pele é um pouquinho menos grudentinho. Mas ainda dá para sentir sim. Vou aplicar um pouquinho de base. Para a gente ver o resultado em conjunto. Vou usar essa base aqui, ó. A Fresh. Com o pincelzinho dando batidinhas. A gente vai ver como que vai ficar aqui. Base aplicada dos dois lados. Deixei um tempinho assim de descanso para a pele absorver. E eu percebi que esse lado aqui que apliquei só iluminador. A pele está com mais glow que esse lado que a gente aplicou o primer. E aí volta essa questão da atuação de matificar a pele. Está tendo essa diferença aqui. Pelo menos eu estou percebendo. Me contem aí o que vocês estão achando. Se é a mesma coisa que eu. O último produto que a gente vai testar aqui. É o BT Plastic. BT Plastic 3 em 1. Produtinho que vem nessa embalagem de gloss. E promete atuar como sombra, iluminador e batom. A minha cor é o Rose Gold. Ele tem alguns brilhinhos. Tem um tom bem bonito de Rose Gold. E eu vou começar aplicando aqui na pálpebra móvel como sombra. Como o produto indica. Dá as batidinhas com o dedo. E diante do que eu observei na minha mão. Ele de fato fica bem sequinho. Agora eu vou ver aqui na pálpebra. Se ele vai acumular. Se ele vai secar. Se ele vai ficar uniforme. É um iluminado bem purpurinadinho. Eu acho que ele ficaria melhor em cima de uma sombra. Ele é um cintilante bem brilhosinho. Cheio de partículas de brilho. Apliquei um pouquinho de blush. Máscara para cílios. E aqui a sombra já está bem sequinha. Ela fica com aspecto levemente purpurinado. Agora eu vou aplicar como batom. Que é a forma com a Bruna Tavares mais mostra. E como iluminador. Vou começar com o batom. É um batom cintilante, né? Chama um pouquinho de atenção. Purinadinho, cintilante. Bem bonito. Brilhoso, purpurinadinho. Bem cintilante. Porém, não é daqueles que me atraem mais. Entendeu? Agora eu vou aplicar. Vou testar aqui como iluminador. Acho que eu apliquei muito. Deixa eu ver se dá certo. Gostei mais como iluminador do que como sombra. Esse outro lado aqui eu vou mostrar para vocês a atuação como iluminador do BT Glotion. E eu tinha sujado um pouquinho aqui com o outro. Esse aqui eu já testei como iluminador sozinho. E ele não ficou com muito glow na maquiagem que eu fiz no dia. Ficou uma coisa assim, bem sutil. Tô fazendo uma lambrequeira danada aqui. Porque eu tô misturando sem querer os dois. Mas dá para vocês notarem a diferença, né? De um lado para o outro. Esse aqui tá bem mais sutil. A pele tá finalizada. O que vocês acharam? Fica bem perto. Esse é o lado que apliquei o primer e o iluminador. E esse é o lado que tá sem o primer. Só tá com o iluminador e os outros produtos. Eu tô toda purpurinada com esse BT Plastic. Eu não sei o valor ao certo, não é cheiro bom. Esqueci de pegar o preço. Mas eu dei uma olhada na internet. Seu valor médio tá de R$34,90. No geral a pele ficou bonita, né? Com um toque bem cintilante e iluminado. Sobre o acabamento do BT Plastic, ele fica bem sequinho. Bem mate. Ó. Não transfere com tanta facilidade. Transfere o seu brilho. Mas quanto ao geral, assim, ele não transfere tanto. Dos três produtos, confesso que o que eu não fiquei tão animada, assim, foi com o BT Plastic. Eu achei ele muito purpurinado. Das três funções, o que eu mais gostei foi sua atuação quanto a iluminador. BT Glotion, como vocês conferiram, na minha pele, ele atuou como um iluminador suave. Um iluminador hidratante bem levinho. Apesar do tempo que já se passou, ele é perceptível na pele. Assim, você ao toque sente. Então, não sei se é algo que agradaria 100% a quem tem pele oleosa. Dos três, na minha opinião, o BT Blur foi o que tem o melhor diferencial. Coloquei a versão da Benefit aqui do lado, pra que vocês vissem com relação ao resultado. Daí que ele se aproxima quanto esse resultado de dar uma disfarçada na aparência dos poros. Ele não minimiza 100%, pelo menos na minha pele. Bem parecido com o Reptalift Blur Mágico da L'Oreal, que dava aquela amelizada aparente no sensorial. A base espalhou tranquilamente. Pelo vídeo, a pele também tá bonita desse lado aqui. Mantive desse jeito até pra vocês visualizarem. Não sei se é coisa da minha cabeça, como é ideia aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu tenho explicado todos os detalhes e mostrado a fundo. Pra assim vocês analisarem junto comigo. Se você já testou um desses produtos, você já sabe. Deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente a sua experiência e opinião. Vai ser super importante. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like pra eu saber. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.